Eu sou filho de editor, não é de editor. Eu nasci, eu tenho, eu não tenho, hoje estou com a vista danificada, mas não tenho quase 20 graus de miopia impunemente. Eu li minha vida inteira, na verdade. E é uma coisa que sempre me deixou muito fascinado e entusiasmado, em qualquer arte, na verdade, mas sobretudo com o cinema, foi essa capacidade de fazer dialogar o chamado erudito e popular. Popular, para mim, não tem nada a ver com comercial, entendeu? Esse subproduto de TV Globo, para mim, não é um filme popular, não. Eu conheci São Paulo a pé, não só quando eu era adolescente, quando criança, de bicicleta, eu estourava um pneu de bicicleta por semana. Eu saía do Jabaquara e ia até a Vila Maria. O que me levava a fazer esses longos percursos de bicicleta era a vontade de conhecer todas as salas de cinema de São Paulo. Eu e um outro colega, a gente saía do Jabaquara e ia até a Vila Maria. Você pode imaginar que era possível fazer isso de bicicleta naquela época, com 16 anos de idade. O chamado cinema marginal, o chamado de grude, o cinema de invenção, ou seja, o nome que você quer, ninguém gosta de muita palavra marginal, mas é assim que ficou conhecido. Nasce, de uma certa forma, nos corredores da São Luís e num quadrilátero entre a São Luís, o Belas Artes, o Ponto 4, que era um bar que ficava na frente do Belas Artes, e o Riviera. Era um quadrilátero mesmo. A gente trafegava por lá. Quer dizer, esse foi o segundo passo. A gente vem da Sede de Abril, vai para o final da Paulista, e dá para o final da Paulista, aquele grupo todo migra para a boca do lixo, migra para a Rua do Triunfo. Por uma razão muito simples, na verdade. Eu, por exemplo, no meu caso específico, ou mesmo no caso do Calegaro, ou dos meus colegas todas, quem quisesse fazer cinema teria que ir fatalmente desembocar na Rua dos Gusmões e na Rua do Triunfo. O Sérgio Persson mantinha uma sala no Mário Tivelli, na MC, na produtora do Mário Tivelli. Foi lá que eu, na verdade, comecei a trabalhar praticamente, trabalhar entre aspas. O Sérgio Persson foi naquela região e, evidentemente, as produtores ficavam também localizadas num quadrilátero que envolvia a Rua dos Gusmões, a Rua do Triunfo e a Rua Aurola. Isso não tinha como, na verdade, ou se desembocava na Bento Freitas, no Olho Maria e já ia para a boca. E foi assim, de uma certa maneira, que caem na Rua do Triunfo um bando de jovens universitários, como dizia o Galante naquela época, claro que mais tarde ele até brincava muito com isso. Uma vez eu e o Calegaro queríamos fazer uma visita ao escritório dele, que ele tinha o escritório dele, falei assim, esses dois cabeluzos bancolinhos, você não deixa subir aqui em cima, não. Esse é um momento, a gente realmente andava sandália havaiana, eu tinha o cabelo que vinha até que, não parece, mas tinha o cabelo que vinha até o ombro, não é? Acho que foi o meu período mais, um período de andarilho mesmo, de beatnik, vivido intensamente naquele período. Na Bento Freitas tinha uma locadora de equipamento, que era um profissional de cinema chamado Honório Marim, que locava o equipamento. Então a gente vivia também, mesmo o pessoal que ia fazer cinema amador, precisava comprar alugar equipamento de luz, câmera, 16mm, ia no Honório Marim. E a Honório Marim, na verdade, circulavam os profissionais de cinema. Eu conheci o Moreira lá, conheci até o próprio Toninho Meliande, lá no Honório Marim, Oswaldo de Oliveira, que viria a conhecer depois, viria a ser meu professor de fotografia. Conheci também no Honório Marim, quando ainda fotografava em 16mm. O Honório Marim, quando a Rua do Triunfo, naquele momento, era como estar em casa. E houve uma coisa de, de repente, começar a fechar, na verdade, ser um ponto onde, sei lá, para autodidatas, especialmente cineastas autodidatas, como José Mujica Marins, Oswaldo Candeias, ou mesmo da Silva Prado, que viria logo depois. Por isso a gente pode chamar, na verdade, os nossos grandes criadores naifes. Eu falo primitivos sempre no sentido não pejorativo. Isso é um elogio. Acho que o grande mérito do cinema brasileiro é esse, da arte brasileira, na verdade. É a ser formada, assim, pelo erudito e pelo autodidata. Então, isso não tem diferença. E isso foi uma coisa que, naquele momento, aconteceu. Eu sempre costumo dizer aquilo que o Roberto Santos já dizia naquela época. Ele falou que o grande mérito do cinema brasileiro, no geral, eu acho que isso vale para tudo. Vale, inclusive, para falar desses técnicos que nós encontramos. Ele falou que o grande mérito do cinema brasileiro é conseguir transformar a falta de condições em elementos de criação. Eu acho que isso, para mim, foi a maior escola. Esse tipo de experiência vai se tornar, para mim, uma escola mais aguda, até que a própria São Luís, quando eu vou fazer um filme de corrida de automóvel, que é uma corrida em busca do amor, onde a seleção do Roberto Santos nunca foi tão bem aprendida. Nós realmente transformamos a falta de condições em elementos de criação. A gente fez um filme de corrida de automóvel que não tinha automóvel para correr, onde o elenco principal só podia filmar três dias por semana. Isso é uma loucura. Eu vi o filme de ator de inventar do dia para a noite. Falei assim, que carro que tem amanhã para filmar? Não tem carro. Então pega a ambulância da cidade. Inventar uma sequência para rodar com a ambulância. Os caras vão ganhar corrida de ambulância. Aí você começava a reescrever o roteiro. A gente estava de noite, inclusive a fazer amanhã. Quem tem? Quais são os cantores do senhor Santos que estão disponíveis para filmar? Amanhã não tem ninguém. Então vai entrar cada equipe lá. O chefe eletricista vai entrar com um ator. O maquinista vai entrar com um ator. Até eu entrei. Para não enlouquecer, eu resolvi até eu mesmo entrar em cena. Essa ideia de trabalhar em cima... Imagine fazer um filme de corrida automóvel que não tinha carro para correr. E todas as cenas, por exemplo, que eram básicas do filme e faziam parte do projeto em si, que eram seres de capotamento de carro, etc. Só foram ser filmadas quase dois meses depois do filme acabado. O filme já estava montado. Agora tem que filmar as capotadas. Então era muito louco, porque era um filme onde o cidadão dá um cavalo de pau em Serra Negra e capota o carro, que é outra cor. Entendeu? Tinha um azul, podia ser um azul meio esverdeado, capota o carro, entende? Aqui no... Onde temos carro de corrida aqui em São Paulo, aí na Interlago. Essa é a loucura. A gente inventou... Era cotidianamente inventando em cima do que tinha, das condições. O roteiro sendo reescrito do dia para a noite. Tanto que o filme... Você vai ver que ninguém vence a corrida. O filme vence a pé, né? O filme de corrida automático é vencido a pé. Claro que virou uma celebração da anarquia. O filme tem uma série de... Isso foi uma coisa... Mas isso foi uma escola. Uma escola que a gente vai aprender muito na boca do lixo. Onde você aprendia, na verdade, a filmar com o que tinha. Eu fiz um filme em 1900... No final da década de 70. Final da década de 70. Um filme que até ganhou... Posteriormente ganhou o prêmio da Bélgica, etc. Esse projeto nasceu da seguinte forma. Eu trabalhava... Eu atuava muito como diretor de fotografia. E aí o meu amigo Cláudio Cunha chegou para mim e disse assim... Carlão, o negócio é o seguinte... Eu tenho... Eu comprei 30 latas de negativo vencido. Entende? Você não quer fazer um teste nesse negativo? Para ver se ele dá algum rendimento, se dá para me usar, ou já vou transformar em silêncio isso. Entende? 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 Você cortava o negativo, né? Cortava... Eu disse, eu não usava o negativo, o negativo vencido. Você cortava ele no meio e o usava no som, né? Tá bom. Então, agora que eu vou fazer o teste. Fiz um monte de teste com ele. Peguei uma câmera, cara, do próprio Cláudio. Fiz uns testes do negócio, mandei para o laboratório. Eu percebia que o seguinte, que eu tinha que pedir para ele dobrar o tempo de revelação... Perdão. Dois minutos a mais de revelação. Antigamente, se levava oito minutos para revelar, tinha que levar dez minutos para revelar. E eu tinha que super expor um stop e meio. Um stop, perdão. Só isso. Nem isso. Fiz o teste. Percebia que algumas cores não rendiam. Vermelho não aparecia. Vermelho não aparecia, perdão. Não aparecia o azul. Mesmo que não era negativo o Kodak. O outro negativo, então já não tinha o azul. O azul era difícil de ver. Ou seja, não daria para fazer uma comédia. Tem que filmar um drama. Porque esse filme vai todo tender para o amarelo e para o verde. Foi de descobrir, inclusive, futuramente, que é a mesma coisa que aconteceu com o Kieslowski que não matarás, né? Que usou um negativo, que não é um negativo russo. Orvo. Exatamente. Exatamente. Que usou a deficiência no negativo. A gente já estava fazendo. E aí, eu falei, tudo bem. Ele falou assim, o que você quer fazer com o negativo? Você quer fazer um longa com esse negativo? Eu falei assim, isso é um drama. E aí, foi feito Amor, Palavra para o Citor. Eu gostava muito de trabalhar isso. Aliás, texto que o cara não está entendendo um chonga do que ele está falando. Fala lá dentro, porque você também não sai impostado, né? Às vezes, não sai impostado. Depois, já estava um discurso na boca de um ator que se percebia. É diferente se eu vou trabalhar com o Jonas Bloch. Eu me lembro que eu botava o meu pensamento lá e falava assim, mas eu não estou entendendo o que que quer dizer isso daqui. Aí, pegava um livro lá, anarquista para ele. O primeiro que ele teria dado o livro de Daniel Guerin, ela falou assim, você quer entender a cabeça desse personagem? Está aqui. Daniel Guerin é um ideólogo anarcolibertário lá dentro. Então, pegou... Agora, entendi. Mas, eu estou fazendo isso com o Jonas Bloch, né? Pegou uma pessoa que já não tem uma base lá dentro, e não vou nem ter tempo de poder dizer para ele, olha, a frase que você está falando aqui se refere a tal coisa que aconteceu historicamente na Revolução Russa, etc. Não dá, né? Primeiro, fala aí e não enche o sangue. Enfim... Mas, no fundo, era um pouco essa. No fundo, também era... A ideia era um pouco essa, de trabalhar o... O que a gente chamava de repertório popular para subverter esse repertório. Então, é assim, o espinha de ação, não se mostrinha com o macho, que tem uma dasketas que tem uma dasketas. Tenta... Quão!